Nós gostamos do cinema, sempre iremos ao cinema e sabemos que este é muito bonito e não podemos deixar de ir. O senhor gosta de filme brasileiro também? Gosto, muito. Que estilo de filme o senhor gosta mais? Não posso dizer agora qual este é. Eu gosto desse filme assim de briga, de bom, de muita moça, bonita. No chão sabe? É. O senhor gosta? Gosto. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Já compraram. Obrigada. Eu, entra logo. Obrigada. 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 hope. Obrigada. 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 em sexo né, querendo assistir né. Do outro lado tem Lúcio Flávio. Ah, mas Lúcio Flávio é uma vida real né, questão de vida real, e a dona da lotação não. O que é que é mais interessante? É, o que é que é mais interessante. Por favor, o que é que você achou do filme, a dona da lotação? Ótimo, ótimo mesmo. Por favor, o que é que você achou do filme, a dona da lotação? Achei ótimo, muito bom. O que é que você gostou mais? A Santa Abrea. Ah, eu gostei do filme todo. Adorei. Por favor, você gostou desse filme que você viu? Gostei. Você achou? Isso é bom, só que eu gostei mais da dona Floresta e do meu marido, isso é melhor. Obrigada. Se pudesse vir de novo. Eu gostei de tudo. Principalmente da Sônia Andrade. Tudo bom, é muito sexy né, mas foi bom. Obrigada hein. Olha o filme aí, olha o filme. Filho de cabeça do carro. Até mais frio hein. Muito obrigado. O senhor já viu o filme, a dona da lotação? O senhor já viu tanto movimento assim como o filme brasileiro? Ainda não. O que é que o senhor acha que tem esse movimento? É, isso é porque é bom. Tá legal, obrigada hein. Você sempre vê filme brasileiro? É, isso é bom. Vai assistir. E esse é bom? Esse é bom. Como é que tá sendo o movimento da dama da lotação desde o seu lançamento? Tá muito bom. Nós estamos com uma semana praticamente de exibição e o movimento tem sido crescente. Acredito que esse filme ainda vai ficar em cartaz por mais um mês, um mês e meio. E quanto ao movimento do cinema brasileiro em todos os outros circuitos, como é que o senhor vê isso? Muito bom. Muito bom mesmo. Esse filme, o Lúcio Flávio, todos eles estão tendo uma boa receptividade. Simpatia da praça, lá do cinema baronesa. Houve aumento de freguesia com a exibição de a dama da lotação aqui vizinho? Houve sim, houve aumento sim. Depois da dama da lotação, melhorou bastante mesmo o movimento. E o senhor já viu o filme? Não, ainda não vi, mas eu tenho de ver. Ah, porque eu tava doida pra ver esse filme. Por que a dama da lotação? O que foi da Sônia Braga. O que você acha da Sônia Braga? Acho ela muito bacana, desde o outro filme. Qual? Dona Flor? Dona Flor e seus dois maridos. E você? Igualmente, mesma coisa. Sou fã da Sônia Braga. Ah, vou arrependo. Adoro Sônia Braga. Foi só isso que te chamou pra ver o filme? Por causa do outro filme, dando a força do meu marido, aí me tornei fã adoroso dela. E filme brasileiro você gosta? Não, só assim, quando faz muito sucesso. Não é qualquer um, não. Qual é o estilo de filme que você gosta? Desse tipo. Fornô. É. Por que que a senhora vê ver a dama da lotação? Porque eu adoro esse artista. Qual? Sônia Braga. O que que a senhora acha que atrai mais nela? É o corpo dela, né? A beleza dela. E que estilo de filme? O senhor Azemiro, gerente do cinema Niterói, foi o primeiro recorde da dama da lotação. Gostaria de saber como é que tá o movimento. Tá ótimo, 100%. E tá muito sendo frequentado. Segunda-feira nós tivemos uma renda aqui de 93 mil. Ontem, sábado, tivemos uma de 110 mil. Aqui bateu o recorde nacional em Niterói, de cinema nacional nesse cinema em Niterói. E houve algum outro filme que tivesse alcançado esse nível de renda? Não, aqui em Niterói que eu saiba, não. Nem nenhum filme estrangeiro, nada? Nenhum estrangeiro. Esse foi o primeiro aqui em Niterói. Propaganda, né? Tá sendo muito anunciada. Eu quero ver se é bom. Gostou? Gostei mesmo. O que você gostou mais no filme? Foi aquela parte que o marido dela sente, né? E ela atrai todos os amores que ela consegue com os outros para o marido dela. Nós já vimos o Lúcio Flávio, já vimos quase todo o filme que tá em cartaz. Então, resolvemos viver isso. E o que te atraiu para viver isso? Curiosidade. Só isso. E a Sônia Braga, o que você acha? Eu acho, sei lá, não gosto dela não. Mas, em todo caso, a gente vem ver, né? Vou ver a Sônia Braga. Tá? Obrigada. O que você gostou do filme, A Dama da Lotação? Tá. Muito bom. O que você gostou mais do filme? Eu gostei de tudo. Tudo que ela fez, eu gostei. Você sempre vêem filmes brasileiros? Quando as pessoas que vêm dizem que é bom, a gente vem ver. Vai ver como é que é, né? É minha marca, né? É minha marca o filme brasileiro. Eu acho que a gente deve sempre participar, sabe? Pra melhorar, né? Ganhar um bom público. E... Até muita moralidade. Não gosto. Imoralidade? Cara, eu... Português, eu não sei. O senhor não sabe? Não sabe português. Não? É. O Ronald Montenegro, gerente do cinema baronesa. Como é que o senhor tá vendo o sucesso da Dama da Lotação aqui? Nós estamos com esse filme em exibição há uma semana e o movimento tem sido crescente. E acredito que vai melhorar muito mais. Esse filme deverá ficar em cartaz pelo menos um mês e meio. E o movimento, o sucesso do próprio cinema brasileiro? Tá muito bom. Filmes desse gabarito, a tendência é melhorar mais ainda. O senhor José Melo, do bar aqui, tá atraído? Não, porque eu trabalho muito aqui. Depois, o tempo é muito pouco. Quando sai daqui já sai cansado e não... Então a gente não... Não pode, às vezes, ir ao cinema. A não ser um dia de folga. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em sua maioria, filmes brasileiros. Eu acho isso ótimo, né? É uma boa ideia. Os filmes nacionais, geralmente, agora estão sendo muito bons, né? Muita aceitação pelo público, né? Aqui também os filmes brasileiros têm tido boa aceitação? Tem, aqui tem tido bem. E que tipo de filme brasileiro tem tido mais aceitação aqui em Niterói? Bom, aí já... Sexo, né? Filme de sexo, né? São esses que chamam mais o público? É, chamam mais a atenção do público, né? Além disso, o senhor teria algum outro estilo? Geralmente tem aparecido outros aí, muitos bons, né? Entendeu? Mas é sempre mais o público que dá mais valor ao sexo, né? E quando o senhor passa filme estrangeiro, o senhor está passando curta-metragem também antes? Passamos a curta-metragem tudo direitinho, conforme manda o regulamento. E o que o senhor acha desse regulamento? Eu acho muito bom, né? É interessante passar a curta-metragem brasileira? É interessante, né? Pelo menos dá uns ensinamentos bons, né? Dá uns ensinamentos, né? Ensina qualquer coisa ao público, né? Tá bom? Tá ok, muito obrigada. Nada, as horas expõem, viu? Tá bom, hein? Por favor, o que o senhor achou do filme A Dama do Lotação? Não, eu não assisti tudo, não. Só um pedacinho só. E o que o senhor achou desse pedacinho? É ótimo, muito bom. E o senhor costuma ver filme brasileiro? Sempre vejo. E qual é o estilo de filme que o senhor prefere? Eu, brasileiro, desse tipo de filme, assim. Quais são os outros de sua preferência? Só, somente esse. Esse é o melhor que o senhor já viu? O melhor que eu já vi. Gostou? Gostei, adorei. O que você gostou mais no filme? Na parte em que ela estava na praia com ela, falando com ela, nadando, tudo. E qual é o estilo de filme que o senhor prefere? Ah, esse mesmo? Desse tipo. E brasileiro? É, é. Hein? Sempre vê filme brasileiro? Ah, vejo sempre. Estou sempre vendo. Adorei mesmo, né? Tá legal, tá legal. Por favor. Você viu o filme? Vi isso. O que você achou? Bacana. Bem atualizado. Bonito. Beleza? Vejo, vejo. Principalmente nesse cinema. É o meu preferido. E estilo de cinema? Qual é o que você prefere? O melhor é o cinema de Niterói. Eu sempre vejo filmes aqui. Passa um dos melhores filmes aqui. Estilo de filme. De filme? Bang bang. Bang bang. Bem, um policial usufrável originalmente está fazendo sucesso. Você gostou? Gostei. Ótimamente. Tá legal, obrigada. Por favor, você gostou desse filme e dá uma lotação? Mais ou menos. Por quê? Tem muita coisa da ação. Gostei muito, foi da As Graças. Ri muito. O que você acha que faltou no filme? Ah, eu gosto muito de filmes de amor, né? Você sempre vê filme brasileiro? Não, há muito tempo que eu não assisto filme. Nenhum filme estrangeiro ou brasileiro? Dificilmente. E esse você achou que tem moralidade? Não, tem, mas eu acho muita moralidade. Sem pessoas. Por que você veio ver esse filme? Por que eu... Sei lá, por quê? Por quê, Ney? Não tinha outro melhor. Não? Não. Você sempre vêem filme brasileiro? Não. Desde que você já viu, o que você achou? Ah, eu não gosto de filme brasileiro, mas não tinha o que fazer, viemos ver esse. Já vi todos os filmes por causa disso. E você não gosta de filme brasileiro por quê? Sei lá, eu acho que é tudo igual, não tem enredo. Não tem enredo. Falta enredo nos filmes como esse. Esse eu já vim ver, sabe? Vou ver pela segunda vez por causa da minha irmã, que ela queria ver. Não tem enredo nenhum filme, um filme sem nexo nenhum. Não gostei, não. Mas vou vir outra vez para satisfazer. Curiosidade da minha irmã. Sua primeira impressão sobre esse filme é a falta de enredo? Falta de enredo. Só? É. Sei lá. Só falta de enredo mesmo. Cenas foram muito bem feitas, mas... Sei lá. Esse filme que está muito em propaganda, o que você atraiu mais? Hein? O que atraiu mais na propaganda? Traiu mais na propaganda? Foi o elenco, né? A Sônia Braga? Braga. Nada. Por favor. Por que o senhor viveu esse filme? Porque eu gosto muito, é preciso nunca ir de tempo. Porque eu gosto muito dele, é preciso estar vendo um bocado de tempo na televisão. Já viu esse filme? Não, já vi isso pela televisão. O que o senhor acha da Sônia Braga? Eu gostei muito. E a Sônia Braga? A Doutora tinha um bom dia ouvido, que eu sento, vou dormir cedo, não dá para ouvir, né? Então, tenho visto muito pouco filme bom que eu posso ver. Tá legal. Muito obrigada, hein? Por favor. Por que o senhor viveu esse filme? Dá porque eu gosto de cinema, né? Eu vou sempre ao cinema, vejo de todos, quando dá filme, né? O senhor também vê filme brasileiro? Vejo, gosto de filme brasileiro, sim. Tem algum especial? Não, não, não. Gosto de todos. Tem nada especial, não. E esse aqui, vê, vê... Eu gosto da Sônia Braga, né? Acharalinda. Por favor, por que o senhor viveu esse filme, A Dama do Lotação? Não sei. O senhor está falando em português. É, não sabe português. E por que o senhor viveu um filme em português? Não sabe. Não sabe não, senhora. Não, não sei. Hã? Então, quem, então? Ah, sim. Obrigada. A gente deu uma boa divulgação, né? E deve ser um filme bom para a gente se divertir, né? E também, ele está achando muito comentado aí. Nada para fazer, devemos ver aí. A gente curti mesmo, a boa sacanagem, né? E que tipo de filme você prefere? Aguas de comédia. Eu vou perguntando pelo você. Mas fala você primeiro. Ela perguntou se você gostou. O que eu vi ali, entende? O que eu vi ali, foi só uma... O que ela deu, demonstrou sobre... Só sexo, entende? Sobre essa vida cotidiana que ela passa. Ela queria realmente sentir o sofrimento pela vida. Mas ela não demonstrou ali... Realidade sobre a vida que ela passou a ter responsabilidade, mas não... O que você acha que faltou no filme? Eu não sentia... Esse ano eu não estava assim... Faltou muita coisa ali. É que eu não sei explicar. Eu não conheço comunicação. Mas trabalho em comunicação. Muito obrigado. Certo? Mas sobre sexo eu entendo. Por favor, o que você achou desse filme que você viu agora? Eu gostei. Gostei bastante. Me contaram já que ele era muito bom. Vim ver e gostei. O que você gostou mais do filme? Bem... O filme todo. Todo mesmo. Gostei. Brasileiro? Beijo. Principalmente da Sônia Braga. Você gosta da Sônia Braga? Goste muito. Por favor, o que você achou desse filme que você acabou de ver? Tudo bem. Gostei. O que você gostou mais do filme? Ah, tudo, né? Você sempre vê filme brasileiro? De vez em quando. Quando é bom eu vejo. E esse você acha que é bom? É. Não é um dos piores, não. Não. Tá legal. Não. Por favor, o que você achou do filme que você acabou de ver? Tudo. Da história. A história em si ela tá legal. Gostei mais. E a Sônia Braga? Tá excepcional. O que você achou do filme que você achou do filme que você achou do filme que a Sônia Braga é um espetáculo? É um espetáculo mesmo. Você sempre vê filme brasileiro aqui? Vem, vem, vem. Sempre, vem. Gostei muito. Esse é o estilo do filme que o senhor gosta? É o estilo. É. Sinceramente, não correspondeu nada a toda a propaganda que teve, viu? O que você esperava? Muito uma coisa bem melhor. Lúcio Flávio é bem melhor do que a Dama do Lotação. Sem comparação, sem nada. O que você acha bem melhor? Porque tem mais enredo. Isso aí não tem nada. É só aquilo mesmo que a gente já sabe, cinema nacional. O que é aquilo que a gente já sabe de cinema nacional? Pornografia. É só isso. Ela tá muito bonita, mas é só. É só a Sônia Braga, somente. Nada mais. Quem reia do filme não tem. Não tem nada que preste no filme. E no Lúcio Flávio as pessoas veem o filme por quê? Pela história. Tem muita coisa que diz o Lúcio Flávio. A gente sabe que... Enfim, tem... É uma história real. É um outro tipo de filme. Que esse a gente pensar que era uma coisa e não é. Vocês costumam ver filme brasileiro sempre, acompanhar? Filmes bons, sim. O que é um filme bom brasileiro? Dona Flor foi muito bom. Chica da Silva. Chica da Silva. O Casal. Agora esse. Até a gente definir outra coisa. O brasileiro é melhor que esse aí. O que você acha que tá faltando, então, nesse mesmo? Enredo. Pô, mais coisa pro filme dizer. Que não disse nada. O que você acha? Eu acho que não tem nada desse filme. Brasileiro, em matéria de cinema, tá engatinhado. Mas, olha, nessa semana, nós estamos com mais de 90% dos cinemas no Rio de Janeiro ocupados por filmes brasileiros. O que você acha disso? É um bom começo. O jogo, Jorge, a vocês que o Cornelio é o melhor, bem melhor mesmo. Tem muita coisa boa pra se ver. Qual pergunta que eu tô rodando? Vocês não conseguiram entrar no filme, ela dá uma notação por problema de idade, é proibido até 18. Por que você viu esse filme? Ah, porque eu gosto de Sônia Braga. E você? Eu acho que, pô, pelo que disseram, o filme não tem tanta coisa de especial, assim. Eu acho que a censura devia ser 16 anos. E o senhor? Ah, a propaganda influi muito, né? E a Sônia Braga tá em evidência. Eu gostava de ver o filme, claro, gostaria muito. Mas elas não podem entrar, então eu não vou ver. Vou embora. E você? Eu acho que a censura devia ser 16 anos, né? Poxa, hoje em dia a juventude tá bem avançada em termos de sexo, né? E a senhora? Eu acho que a Sônia Braga deve ser entrevista. Só isso. Em todo o papel dela, ela tem sido bem, tem atuado bem e gosta de vê-la. Por isso, gostaria de ver o filme. Especificamente pela Sônia Braga? Pela Sônia Braga. A senhora sempre vê filme brasileiro? Não, quase nunca. Só por ela mesmo. Esse é o único filme? Mais que eu gostaria de ver. E aquele que tá ali do lado, o Lúcio Flávio? Não, não. Meu filho veio e eu não gostaria de ver. E as meninas? Também, não. Eu não gosto de filme, assim, de crime, muita violência. E o que que te atraiu mais, então, pra ver? Dá pra montar sua menina? Pô, sei lá. Eu acho que os artistas são bons e acho que também o filme, também, sei lá. Mas a história ensina. A história, tem mais história, né? O outro é muito carnificido, o outro filme. Não dá. E você? Além da Sônia Braga, o que que te atraiu mais? Bom, isso sempre atrai, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Só pela proibição. Talvez seja. A proibição também lhe atrai? Não, não é a proibição. A Sônia Braga, pra mim, é uma das maiores artistas do mundo, atualmente. Eu acho. Em termos de artista feminina, é ela. Não tem ninguém pra... Por que 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 você veio ver a Dama do Lotasson aqui no Maduri? Bom, a Dama do Lotasson, eu me amarro nos filmes da Sônia Braga, certo? Os filmes da Sônia Braga são legais, são sensacionais. Eu me amarro mesmo. E, pô, é um filme, pô, legal. Os pampos me disseram aí que o filme, pô, vale a pena ver. Mas é isso, pô, eu tô ofendido de ver como é que é. Você sempre vê filme brasileiro? Sempre. Que tipo de filme você prefere ver? Bom, tipo de filme que eu prefiro ver, pô, são... Filmes, assim, pô, realistas. Tudo legal ou ótimo? Por favor, por que que o senhor veio ver a Dama do Lotasson aqui em Madureira? Ah, nós viemos, procuramos aqui perto e gostamos do filme. O senhor gosta do filme. O que é que atrai o senhor no filme? Ah, sinceramente, bem mais que a minha esposa gostou de vídeo. Sua esposa, por favor. O que é que atrai no filme? O que é a fantasia? O que é o senhor? O que é o senhor? E aí 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 E aí